Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Gente, a Zé de Camargo tá desconfiando de Graciele, viu? É, mas tem que desconfiar mesmo, né? Arruma as tretas de ir pra lá sozinha, né? E aí, dorme lá, né? Sendo com a coisa que ela não ia sozinha, não tá querendo esperar ele mais ir com ela, né? Mas ele tá desconfiado aí dela ir, né? Entrar lá assim, né? E ele anda com o pé atrás com a Graciele, porque já foi falado pra ele que ela trai ele também, né? Já foi conversado isso aí, gente. Ele já tá sabendo disso aí há tempos, né? Então, eu também já pensava nisso, né? Porque a Graciele não deve estar, assim, levando o Zezé a sério, mas não, gente. Eu acho que ela, do jeito que ela é metida, gosta de ficar fazendo academia, fazendo tudo isso, assim, pra, né? Gosta de ser a assento das atenções, gosta de todo mundo dar pra ela, né? Então, ela aí, quando for ver, gente, vai ser surpresa pra todo mundo, né? Ela aí, mas o Zezé já tá desconfiado, né? Já tá desconfiado, já tá com o pé atrás. Ele que sempre não gostou que ela saísse sozinha, porque tudo quanto é lugar é junto, é pra ir pra Vitória, é pra ir pra viajar, não sei aonde. Tudo era junto, juntinho, né? Só que agora, a Graciele tá querendo muito andar do lado do Zezé, mas não, né? Daqui pra frente, ela não vai querer mais, não, porque o Zezé já tá, né? Daquele jeito que vocês sabem, de idade, né? Vai ficando de idade, os enjoamentos começam mais, né? E ele tá desconfiado aí, porque a Graciele também anda falando, né? Que tá precisando deixar de viajar um pouco pra curtir, né? Pra ficar mais tranquila, né? É, gente. Ela tá querendo viajar com ele, mas não. Ela já falou que tá querendo ficar mais tranquila. Não tá querendo mais, né, pegar a vida de estrada com o Zezé, não. Porque ele disse que, é, cada dia é um lugar diferente, que já tá cansada, né? Que não tem aquele espaço, assim, de descansar por muitos dias, né? Que já está cansada, né? Também acho, né, gente? Que ela tá cansada mesmo, porque agora ela já pegou muita coisa dele, né? Ela já pegou muita coisa, tá tentando pegar mais, tentou arrumar um filho, mas não conseguiu e nem vai conseguir, né? Porque não pode fazer família em cima de família destruída, né? Que ela destruiu uma família, um casal, casado, abençoado por Deus, né? Destruiu uma família, né? Então, ela não pode fazer família em cima dessa cinza, né? Então, eu acho que a Graciele, ela agora tá querendo sair fora mesmo, né? Sair fora aos poucos. Aí eu quero ver, né, a matriarca dizer que é a melhor nora do mundo, né? Todo mundo paga a língua, né? Vai apagar a língua, apagar a língua, né? Por estar lá, é exibindo com aquelas palhaçadas, tudo na frente de câmera. Será que por fora das câmeras é assim também? Duvido, duvido. Isso é pra fazer... Muito me admiro uma senhora de idade ficar fazendo chantagem, ficar fazendo caras e boas em frente de câmera em canal, sabe? Eu acho muito estranho, sabe? Eu acho que o muito que tinha que fazer era não se enfiar no meio desses adultérios. Mas não. Tá fazendo questão de ficar enrolado no meio de adultérios, né? Então, é complicado, viu? Mas o Zezé tá desconfiado. Aí, agora, a vaca foi pro brejo mesmo, né? Porque logo ele, né? Então, agora, a coisa é... Você tá desconfiada porque já pegou, né? Já tá sabendo de alguma coisa, já, né? Agora, sabendo de algumas coisas, ele já tá há muito tempo, né? Agora, se ele tem certeza, eu não sei. Só sei que ele tá com o pé atrás, né? Com ela, e o Zezé não anda muito, assim, mais alegre, igual vocês viam, né? Que ele, uns tempos atrás, ele tava mais alegre e tal, agora tá mais escondido, mais triste, né? Então, eu acho que ele tem que ficar com o pé atrás mesmo, porque... Tudo aí pode chegar a ter uma grande surpresa, né? Porque ninguém tá livre. Até o próximo vídeo.